Olá pessoal como é que vocês estão todos na paz hoje dia 28 de julho de 24 6 horas da manhã nós estamos aqui viu meu amigo Jorginho Sentido Fazenda São Jerônimo buscar os animais e vamos que vamos Deus nos acompanhe nos leve e nos traga em paz assim como todo nosso rebanho vamos que vamos levantamos cedo viu Jorginho chegou em casa da quatro da manhã e beleza vamos acompanhar até o final só no galope aí a gente volta viu com gado vamos que vamos tirando o gado da roça passo batido para esse sentido fazendo a parte saiu agora vai tudo vai tudo a Aaaaah! 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 Aaaaaah! Aaaaah! mindsets! você já viu, vai ter que atar o gado, agora sim, botando pra fora, vamos seguindo, a gente chega já já pra acompanhar vocês, vocês nos acompanharem e aí, vida boa, vida boa, vida de gado, vamos que vamos, vamos que vamos, destino Fazenda Patos, Ribeira do Amparo, a gente sempre trazendo pra vocês aqui o nosso trajetozinho, que a gente faz aí a cada três meses em média, vai pra uma, vem pra outra e a vida vai seguindo sempre aos domingos pela manhã que é o dia que eu tenho mais tempo e pela tarde, tem alguns bares aqui que às vezes tem muitos veículos automotores e aí tem um risco, já aconteceu um incidente comigo uma vez e tive que gastar pra consertar uma moto, mas de manhã é tranquilo, e nós vamos seguindo, viu sempre pedindo a proteção de Deus pra seguir o trajeto em paz, tranquilo e ele nos acompanhando sempre vamos que vamos, amor pela roça chegou, chegou, vem nos acompanha, nos segue, compara, utilha bota, bota o, bota as redes sociais não, pela roça pra crescer eita vida boa, brava, viu só sabe o que é bom quem faz isso e muita gente que acompanha também, que acha bonito, gosta mas não teve o prazer de fazer o transporte via animal equinos montado bom demais, viu isso desestressa nos deixa a semana toda tranquilo mas vamos que vamos deixar de papo, deixar de lero e botar o gato pra andar daqui a pouco eles diminuem a caminhada, porque é longa no início é sempre assim sai afoito e vamos seguindo, viu adiantamos bastante já passamos da metade do caminho o gato agora diminuiu o passo saltou com uma vaca muito fraca, muito fraca com anemia e aí não deu pra trazer ia maltratar muito deixei ela lá e amanhã vou estar voltando pra medicar deixei ela aí mais uma semana pra ela dar uma melhorada pra gente poder levar e introduzir junto com o gato aproveitei e tirei a bezerra dela que já tinha seis meses seis a sete pra que ela dê uma uma recuperada a vaca velha vacilei aí e ela sentiu muito então pra não maltratar no caminho a gente deixou ela lá amanhã medica e deixei ela lá comendo um lanzudinho pra ver o que é que vai dar né vocês podem ver que no geral meu gato tá bom não tem uma vaca magra mas ela realmente sentiu muito não observei que tava anêmica e aí maltratou demais provavelmente tem que fazer o midocard amanhã pode ser babesiosa início então tem que cuidar cedo pra não perder eita vaca batedeira essa viu observando aí pra vaca parideira o gato tá bom né tava num pasto batido aí há mais de uma semana deixando eles corta mais um pouquinho o talo do maçai mas tão bom e agora vão entrar num pastinho de lanzudinho fica quatro dias só tem um pastinho pequeno que já tá baixo terminar de baixar e botar em outro maçai e aí vou estar mostrando a vocês quando estiverem mudando pro maçai como é que tá o maçai lá que elas vão entrar daqui há quatro ou cinco dias novelha boa novelha boa vamos seguir nos acompanha até o final se estiverem gostando viu quem gosta da lida com gado transportando o gado por via cavalo, animal, equinos vamos que vamos vamos que vamos vamos que vamos caminhada tá boa falta apenas dois e meio a três km e a trinta minutos a gente tá lá que foi em Deus lá foi cadê a vizinha? voltou? voltou nossa tour aí de vez em quando o pessoal pede pra eu mostrar de perto ver se eu filmo ele aqui de perto hoje tá meio sentido boizinho com cumprimento bom cumprimento bom cabeça boa a única parte que eu acho mais feia dele pessoal é a traseira porque é muito alta não sei se é porque ele tá meio magro esses dias mas é um boi arrumadinho bonzinho meio sangue de gi o pai desse tour aí pessoal ele é 28 roubos ele tinha quando foi infelizmente ele foi acometido babesiose e quando o dono viu já tava mais sem chance de recuperação empacotou empacotou vamos seguindo quando a gente tiver colocando dentro da roça a gente finaliza o vídeo pra vocês beleza nos acompanha até o final se estiverem gostando é claro quem não tá gostando não vai acompanhar quem gosta acompanha compartilha nos segue e deixa o joinha amor pela roça vamos que vamos ei o Jorginho do gado Jorginho do gado não é Jorginho não esse é o Jorginho vai a vaca vai a vaca menina é pessoal finalizando o vídeo coloquei a vaca pra cá vaca topada de gorda juntar com os outros com outro gado aqui pra ela já tá sem boi aí varida há mais de 30 dias e ela é uma vaca que cruza rápido não voltava na outra roça e eu queria botar com o touro aqui da nossa roça então aguardei ele vir e agora tô juntando e pastinho azul daqui tá quase batido eu tô batendo colocando só pra dar uma baixada eu tirar fazer a limpa colocar vem de formiga e aí vai lá pra aquele outro lado do outro lado tá verdinho lá ali é todo maçã mostrar aqui mais uma vez eles conhecendo o pasto rodando e é normal aí ó carai que é isso aqui ó rodando rodando vão comendo um lugar outro depois eles começam a depois de umas 3 horas eles se acabam deitam e aí segue a rotina normal do gado dentro de uma roça só finalizando mostrando pra vocês Amor pela roça sempre trazendo coisas boas você que tá chegando aí ainda não não nos segue aproveita pra nos seguir compartilha e coloca as redes sociais Amor pela roça pra crescer cada vez mais a gente vem sempre trazendo fazendo um trabalho de prestação de serviço aí na feira de cipó na feira do gado e trazendo também algo na parte da nossa roça então tá aí essa bezerra aqui vai ser vendida já já viu ela e mais uns 3 beleza pessoal aqui nosso bananeiral queimou muito era pra ter botado um produto por nome tenaz pra não queimar mas acaba sendo uma forma de 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 herbicida e eu não gosto não viu pessoal então deixa aí quando chegar no verano ela melhora de novo não é melhor assim comer coisa saudável forte abraço a todos Amor pela roça como sempre junto com vocês mostrar aqui mais uma vez o touro pra gente finalizar por uma vez essa vaquinha aqui é de Jorginho tá enchendo paparia olha aí nosso touro tá um pouco magro como falei mas já já ele chega a carne à vontade viu comida graças a Deus temos agora sim forte abraço a todos tamo juntos Amor pela roça a Beyoncé 20 22 23 23 23 24 23 24 24